Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Como já é uma tradição, nós vamos, eu estou aqui abrindo com você aqui, para você, o Obituário 2017. Tem gente que não gosta muito do assunto, mas já é uma tradição aqui do NEAF, do Atualidades NEAF, além de que, como matéria de atualidades, a gente acredita que é importante lembrar artistas de todo tipo, ator, cantor, político, intelectuais, que nos deixaram neste ano que está acabando de 2017. Beleza? E continuando aqui, abrindo o Obituário 2017, Eva Tudor, que faleceu em dezembro, essa importante atriz, muito simpática, ela faleceu de pneumonia, tá? Ah, eu esqueci também de lembrá-lo, mas vai ter o texto aí para depois você que está mais interessado acompanhar a carreira aí dos, das figuras, né, das pessoas importantes que vamos mostrar aqui. Então, Eva Tudor faleceu em dezembro, foi atriz e faleceu de pneumonia. Rogéria, isso é uma figura muito conhecida no meio artístico em todo o Brasil, faleceu em setembro, de infecção generalizada, tá? Talvez a mais famosa transexual brasileira, participou aí em vários, Zorra Total, Praça é Nossa, Sai de Baixo, fez cinema, televisão, teatro, gravou música, tá? Aí a Rogéria, cujo nome, como homem, né, era o Astolfo Barroso. Marcelo Rezende, esse importante repórter e apresentador, que faleceu em setembro. Marcelo Rezende faleceu, a causa mortes foi falência múltipla dos órgãos, em função do câncer, que ele lutou por muito tempo. Grande voz, Luiz Melodia, que faleceu em agosto. Luiz Melodia morreu de câncer, né, infelizmente. Deixou a gente esse ano também. Outro cantor muito importante, que marcou toda uma geração dos anos setenta e oitenta, Belchior, que faleceu em abril. A família não divulgou a causa da morte, deixa a gente com muitas saudades. Outro cantor também muito importante, Gerri Adriani, que marcou aí os anos sessenta, as tardes lá da Jovem Guarda, né, Gerri Adriani, que começou gravando música em italiano e depois estourou aí nas paradas, né, nos anos sessenta até metade aí dos anos setenta. E o Gerri Adriani faleceu, infelizmente, de câncer no mês de abril. Que de vinil, comentarista de música, né, de rock principalmente, chegou a gravar algumas músicas, faleceu em maio, tá, como você viu, parada cardíaca, ele estava num show e passou mal, depois entrou em coma e veio a falecer, como você já sabe, aí no mês de maio. Gerri Lewis, esse que também, né, marca aí o cinema como um dos maiores atores na área humorística, faleceu em agosto. Gerri Lewis, a família não divulgou a causa da morte, mas foi aí toda uma geração dos anos cinquenta e anos sessenta, uma parceria com o Dean Martin, né, o Gerri Lewis fez aí cinema, teatro, veio ao Brasil várias vezes, né, era muito cultuado por aqui também. Chester Bennington, que faleceu em julho, né, o Chester Bennington, ele era um cantor aí da banda Linkin Park, né, cometeu, infelizmente, suicídio, né, deixou toda uma legião de fãs às lágrimas, né, porque suicídio é realmente algo complexo, né, difícil da gente lidar. Roger Moore, ator, perdão, inglês, A carreira dele começou com o personagem 007, inclusive essa imagem que você está vendo aí, faleceu de câncer em maio também, 2017. Mário Soares, esse importante político português que faleceu em janeiro, não foi divulgado, a família não divulgou a causa da morte, mas era um dirigente socialista muito importante, aí dentro das atividades políticas em Portugal, que marca aí a volta da democracia. Helmut Kohl, também um importante político alemão, família não divulgou a causa da morte de Helmut Kohl, e como você já viu, né, ele faleceu, pelo menos é o que consta aqui de parada cardíaca. Zygmunt Bauman, importante intelectual socialista que faleceu em janeiro, ok? Zygmunt Bauman, também a família não divulgou a causa da morte, o ministro, né, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que faleceu aí em janeiro, né, abrindo aí o mês, o ano, perdão, de 2017, num terrível acidente de avião. Foi muito comentado por que morreu, como morreu, mas passou já, já virou águas passadas. Carlos Alberto Silva, importante técnico de futebol aqui do Brasil, faleceu em janeiro. Chucky Berry, que é um dos considerados, um dos pais do rock, tá? Chucky Berry, a família não divulgou a causa da morte, faleceu em março. E Chris Cornell, que consta, né, que foi também, cometeu suicídio em maio, foi um grande cantor aí, grunge, né, marcou aí o finalzinho dos anos 80 para os anos 90. E assim, a gente encerra esse obituário. E antes, né, de encerrar, a gente tem aí uma correção para fazer com você. Então, vamos lá, vamos à solução do desafio da semana passada. Sim, aí, você que não viu qual é a questão, está aí na sua tela para você ler com calma. E eu espero que você escolha a alternativa C. Sim, no final de novembro passado, o Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, é o equivalente lá ao nosso Supremo Tribunal Federal aqui, não é? suspendeu os artigos da Constituição que impediam o exercício de mais de dois mandatos consecutivos e permitindo ao atual presidente Evo Morales tentar nova reeleição em 2019, o que para muitos na Bolívia não é uma boa ideia, apesar da popularidade do presidente atual, ainda que está aí na sua terceira gestão, o Evo Morales ser alta, num plebiscito que foi feito aí no ano passado, a maioria da população não autorizou Evo Morales a concorrer à quarta eleição. Então, essa puxadinha de tapete aí do Evo Morales realmente preocupa, né? Parece que o cara quer ficar aí, se perpetuar no poder. Também, apesar de que a Bolívia, e eu lembrei isso aqui outro dia, é hoje a economia que mais cresce aqui na América do Sul e também no Mercosul, não é? Então, alternativa C, Evo Morales da Bolívia. E assim fechamos esse obituário, não vamos ter desafio, porque desafio agora só quando a gente abrir 2018, com o novo Top Atualidades. E antes de desejar a você aqui uma boa passagem de ano, eu quero lembrar dois nomes, que nós não incluímos no obituário, mas é que eu faço questão de lembrar, não é? A Vida Alves, que foi uma atriz responsável pelo primeiro beijo na televisão brasileira, e o Malcolm Young, que foi aí um membro importante da banda ACDC. Nós não incluímos, mas eu estou aqui lembrando o nome dos dois para prestar também essa homenagem. até a próxima.